Se tiver o talento de Cabrita Reis e um ego à mesma medida, por que não votar em si próprio? Vou começar, pode parecer um pouco fútil, mas vou começar por uma mulher, a Bárbara Guimarães, porque eu gosto muito da Bárbara Guimarães, acho que ela foi bastante importante, como uma pessoa não de uma área de literatura cultural, mas de uma área mais de moda e desse género. Camões. Porque escreveu os Lusiedas. Camões porque tem um freado e depois isso dá logo para lembrar. Para mim talvez o Afonso Henrique, acho que foi uma grande ideia. Na nossa história portuguesa, muitas guerras que ele combateu, não tem explicação mesmo. Agora de repente não sei, não estou a ver assim ninguém especial. Para mim um dos grandes portugueses foi o Henrique Mendes. Famílias que não se viam há vários tempos, encontravam-se e faziam as pessoas felizes. Há aquele senhor que agora não me lembro o nome, que vive em Espanha, também em termos de literatura. Cristiano Ronaldo, é um grande jogador de futebol. E é giro. Gosto do Copa Pesila, pronto. Presidente da República. Um cheio em graça com ele. O professor Marcelo Quetano. Talvez porque eu ando aqui na escola de direitos e falamos imenso dele. Nelly Furtado, escreveu aquela canção para o Euro. Na minha opinião, um grande português é José Hermano de Saraiva, porque ele tem feito, tem mostrado aos portugueses um pouco da história do nosso país, tem sido um grande representante da nossa nação e tem-nos elogiado muito a todos e a nossa história. Para mim acho que merece ser o grande português. É Maria José Morgado. Porque acho que ela deve ser ao sono de muito boa gente em Portugal. Para mim é o Sr. Sá Carneiro. Para aquilo que dizia, fazia, cumpria as coisas. Agora a maioria das pessoas falam, falam e nada.